Atendimentos psicológicos e psiquiátricos são um dos muitos serviços ofertados aos estudantes da Universidade Federal do Cariri. As atividades que contemplam esse serviço são oficinas, rodas de conversa, grupos de promoção à saúde mental e também aconselhamento profissional e psicológico. Para agendar uma consulta nesse serviço, é necessário ligar para o número 8832-219365 ou agendar via e-mail. Mas atenção, cada campus possui um e-mail específico. É necessário consultar o site da UFCA para ter certeza em qual e-mail você deve fazer o seu agendamento. www.ufca.edu.br Aqui é Vitória Pinheiro, para o Cariri TV. Olá, eu queria saber. Bem, vamos entrar. Eu vou chamar aqui. Eu vou chamar aqui. Com licença. Eu vou chamar aqui. Para quem é C diesel do Cariri TV. Obrigado.